Música Como é que é pessoal? Aqui fala Bruno de Legend Estamos aqui para o penúltimo Ou o último, se eu perder Será o último pessoal, ou empatar já agora Ou seja, este pode ser o último Episódio desta série, esperemos que não Esperemos que saia mais uma vitória E que possamos ir para a final Das finais, ver se fomos Se fomos, não, se somos Os campeões do mundo pessoal E desta vez eu trago-vos então o desafio De jogar com o Barcelona É verdade, vamos já com o Barcelona E vamos pôr em prova então se o Messi É mesmo o melhor do mundo Do planeta, do universo E da toda a história Porque neste jogo pessoal O desafio é Eu só posso marcar com o Messi Basicamente eu posso fazer o que eu quiser Com os outros jogadores Posso brincar, posso fazer fintas Posso marcar golos na própria Posso estar para fora Posso tudo Mas marcar na baliza do adversário Só poderá ser o Messi pessoal E isto é um desafio Parecendo que não Apesar de que o Messi É muito forte E por isso A probabilidade de marcar golos com ele É bastante grande Basicamente o jogo Acaba por não revirar Toda a volta dele À partida Mas vamos ver É isso que nós vamos tentar fazer Vai ser Messi against all Messi contra todos E no final Terá que ganhar o Messi pessoal Isto é basicamente O Messi FC Versus Qual é a equipa? Vamos lá ver se o Spence Deve ser para o Real Madrid É está Que novidade Tem que ser o Real Madrid Por isso pessoal Desejam-me boa sorte Vamos lá ganhar esta porra Porque eu não quero que este seja o último episódio Por isso vamos lá Concentração pessoal Só agora que eu reparei uma coisa FIBA está sem som Porquê? Porquê que o FIBA está sem som? Porquê que o FIBA está sem som pessoal? Vou ter que parar assim que Ah isso? É agora Esperem um minutinho Ok agora já está pessoal Vamos lá Olha 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 vai começar já Olha o Messi Ah Que melhor maneira de começar Impossível Gol Onde está Messi? Lô Messias 1-0 pessoal Grande grande oportunidade Logo a abrir Eu não sei como é que a defesa dele Se abriu toda Que me deixou aquela oportunidade Para passar com o Neymar E isolar o Messi E dali como é óbvio O Messi não vai falhar pessoal 1-0 Era mesmo 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 Isto que nós precisávamos Para abrir pessoal Porque Agora Já estamos com outro conforto No jogo Vamos ter que partir para cima deles E segurá-los Acima de todos Agora é segurá-los E tentar O máximo possível Envolver o Messi pessoal É uma agitação Que ele vem em cima Com o Ronaldo Temos que ter cuidado Com o Pinaldo Está Messi Messi Encaro Messi Encaro Messi Encaro Messi Encaro Messi Foda-se Já não encaram o Messi Parou de encarar No último episódio pessoal Mais uma vez para Contemporar Contemporizar Contemplar Contextualizar Essa é a palavra Que eu estava a procurar Contextualizar Eu ia dizer todas as palavras Do dicionário Menos essa No último episódio Fomos com o Benfica Foi uma vitória muito sofrida Pessoal E eu pensei que não ia ser Às vezes os adversários Não querem dizer muita coisa Porque o adversário Jogava com o Nantes Que foi um adversário Um bocado random Para jogar com o Benfica Nem vale a pena passar ali Porque não posso marcar Foi um bocado random Mas O gajo deu-me trabalho E podia ter perfeitamente Conseguido Ai Podia perfeitamente ter conseguido Empatar o jogo Nos minutos finais E até Até Tem benzito O pessoal Não Fá que Ele chegou primeiro Grande corte Grande corte És o maior Jordi Alba Ui Esta foi brigada Uma atenção Atenção Equipo Que tenemos que ganhar Por Barcelona Por los tres comandos E por todos Los habitantes De Namek Ok Se calhar os habitantes de Namek Não querem muito saber isto Não 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 Vamos lá Suárez O vampiro do Dulceldorf Não Porquê que ele é o vampiro do Dulceldorf Ele nunca esteve em Dulceldorf Na vida Provavelmente Não interessa Vamos lá Não Eu vi logo isso Grande Mateo Ui Este gajo está a começar a aproximar-se muito Não estou a gostar Até começar a mostrar como é que isto se faz Que é para tu a centrares um bocadinho Está bem Repara Repara bem Repara Tem calma Tem calma Messi Messi Agora O Messi tem que ir para a frente Messi vai para a frente Não posso marcar Ah que caraça Isto vai ser bonito Quando o Messi se estiver A ficar longe da baliza Vai ser bonito Anda Alba No meio Não era bem esse meio Não era bem esse meio Amigo Mas está bem Fica para o próximo Vamos lá Concentração Concentração Por favor Não deixe virar-se Não deixe virar-se Ui 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 Esta foi a semana Quer dizer Neste caso foi a semana passada Quando vocês estiverem a ver o vídeo Esta foi a semana que marcou o nosso regresso Do meu e do Vitor Às lives É verdade Estivemos Algum tempo sem fazer lives Especialmente de FIFA Já passava mesmo algum tempo Olha Anda Messi Anda Messi Anda Messi Ah Ai se ele chegava Olha obrigado Não Neymar Como Como Neymar Junior Tens que agarrar essa porra Dessa bola Mas como estava a dizer pessoal Foi muito divertido Veremos uma live épica E podem contar que mais virão E podem contar acima de tudo Que agora já falta pouco Quando chegar o FIFA 16 À partida será o FIFA Nunca sabe se não trazeremos PES 2016 Nunca sabe Mas como nós somos jogadores de PC É mais provável que seja FIFA Porque o PES 2016 Para quem não sabe Já saiu a demo É verdade Saiu cedo este ano Saiu a demo para Playstation e Xbox Mas para o PC Nada disso E tem um problema É que para o PC A versão não vai ser Exatamente igual À Xbox E PS4 O que quer dizer Que o jogo provavelmente Vai ser um bocadinho pior Do que na nova geração E isso lá não é muito bom Não percebo Essa atitude por parte da Konami Que quer ganhar Cada vez mais Jogadores à concorrência E provavelmente É esta altura E é esta altura Em que vai conseguir fazer isso Porque o FIFA Este ano E no último também Perdeu um pouco de gás Estagnou Piorou até em algumas coisas E a Konami Teve que aproveitar isso E conseguiu aproveitar isso Fazendo um jogo melhor Só que O que basicamente ignoraram Foi um bocado Os jogadores do PC Porque o jogo Para o PC este ano Continua com muitos Muitos defeitos Eu tenho um jogo Continua com muitos defeitos A pressão entra a jogar online Pessoal É péssimo online Parece que jogamos A 2 km por hora Os nossos jogadores São lentos A virar-se É muita coisa Que podia estar melhor E que devia estar melhor Mas para o PC Eles Basicamente A expressão certa É cagaram um bocado E este ano Parece que vão seguir Pelo mesmo caminho Por isso Da minha parte Apesar do Oh não Não Isso Que sorte Isso porque isto não estava No lado do jogador Ok Da minha parte Apesar de eu Não ter Achar até Pelo que eu vi Que o FIFA Realmente vai estar melhor Este ano E tem que estar Porque Meu Deus No FIFA 15 Este FIFA Tem muita coisa a melhorar Mesmo que o FIFA Não estivesse lá muito bom Provavelmente ia continuar A ser melhor para o PC Do que o PES Por isso vocês podem E depois tem Lá está Modos de jogo Como o Ultimate Team Que o PES Ainda não consegue ter No online Ainda está bastante longe Por isso Provavelmente vai ser FIFA que vocês vão ver Mas nunca sabe Se também Não pode fazer Um random Pro Evolution Soccer Pelo caminho Pessoal Vocês já sabem Que nós trazemos sempre Os vídeos dos jogos Mais aguardados Ou procuramos trazer sempre Quer eu Quer o Victor Por isso podem contar Que agora Até o final do ano Vão sair bons jogos E podem contar Com muito conteúdo Ok pessoal Por isso vamos lá Agora concentrar um bocadinho mais Já chega de fazer plugs Ao canal Agora é a altura de ganhar Que este é o jogo decisivo Todos os jogos foram decisivos A partir de certo momento Não, 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 não Eu já sei que tu vais fazer passe De site Isto não está a ser fácil Pessoal Gaste-te a jogar bem Não estou a conseguir Penetrar na defensa dele Também muito tem a ver Com o facto De eu saber Basicamente Que não posso fazer As jogadas Que sem ser com o Messi Por perto Porque senão Não conta Ó, vou ter que passar Para trás Ando logo o Messi Não, este não é o Messi Este aqui é o Messi Ando o Messi Encaro o Messi Outra vez vamos tentar O do Encaro o Messi Encaro o Messi Messi, Messi, Messi 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 A desmarcar-se Reparem bem Nesta qualidade Ahn Repararam meus amigos Que qualidade de passe Contra as costas Do meu colega de equipa Não é qualquer um Consegue Esqueçam Onde é que tu vais Nossa Nossa Não seja ladrão Senhor Nossa Cuidado com os cantos Cuidado com os fucking corners That's been in the corner Foda-se Eu sabia Como é que eu sabia Que isto ia acontecer Como é que eu sabia Porquê que eu sabia Que novidade Oh my god A sério pessoal Isto não se faz That's me in the corner That's me in the spot Light Ando lá Messi Oh pá Fogo Ah meu Deus Agora não nos interessa Nada este resultado Não rio Grazamente nada Porque se for Acaba aqui Não 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 Eu sabia Que ia ser um golo de canto Eu sabia Pessoal Estava mesmo a ver É sempre a mesma porra Porcaria dos cantos Agora ultimamente Não sei porquê É sempre a sofrer golos de canto Foda-se Nada lá Eu não percebo O meu Elion está todo comigo Pessoal O meu Elion está difícil De mudar de jogador Isto assim Ai Porquê que eu Porquê que Anda 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 Messi Ok Eu vou fazer isto Só para tentar arranjar espaço Anda Joga atrás Isso E agora vou ter que esperar Que o Messi apareça Tá bem Oh my god Oh Rafinha Rafinha Abastus Porquê você joga tão mal Cara Isso Boa defesa Anda Bravo Bravo Opa Porra O que parece a porra Dessa bola Não Não deixe o benzín Não deixe o benzín Ganda corte Não 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 Pessoal A sério Isto é de desesperar qualquer um Olhem a porra Da sorte que ele ia ter Vocês viram bem O que é que ia sair ali Ok E agora O que é que eu vou fazer Ok Eu vou ter que pôr o Messi A jogar no avanço A meio Pessoal Eu também fui burro Devia ter feito logo isso Mal que começou Porque Anda Anda Que merda de passo O Neymar Não vou ter que pôr agora O Messi no meio Rapidamente E agora Espera bem É que não esteja bugado o jogo Porque normalmente O FIFA Já o jogo está a acabar E ainda continua com o mesmo banho Desde o início Que é às vezes As substituições ficam todas mamadas Pessoal E vai ser golo agora Até Até Saiu uma pinguinha Pessoal Ai Jesus E agora saiu outra Ai meu Deus O que é que se está a passar aqui Pessoal Passa a bola Oh my God Oh my God O que é que se está a passar aqui O que é que se está a passar aqui Eu não percebo Foda-se Parece um Um troco ladito A jogar Ok Anda Não, não, não Esquece Que passo é esse Que passo é esse Oh my God Eu não acredito Pessoal Que porra de passo foi aquele Não, não, não Outro canto não Outro cruzamento não Vamos Suárez Joga no meio Joga no meio Oh pá Foda-se Não consigo fazer uma jogada Pronto Filho da puta Não vais passar Isso Fogo Não consigo fazer uma jogada Que carago As pessoas parecem Estão todos lentos Não percebo Olha LOL LOL É só isso que eu tenho a dizer Só tenho a dizer LOLADA LOLADA Não, 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 não Não, não, não Isto vai ser fudido Pessoal Isto vai ser muito fudido Anda Antes eu acompanho aqui Mais uma Uma aberta com o Messi Já estou vendo bem também Foda-se Cabrão deste gajo Messi sobe Messi sobe Anda Olha Não é o Messi Não, não é o Messi Messi está aqui fora Da área não Está ali Está Ai estou fudido Pessoal Estou completamente Fudido Estou completamente Fudidíssimo Falta 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 Tem que ser livre Tem que ser livre Messi Tem que ser tu Messi Vamos lá Vamos lá Eu acredito em ti Eu acredito em ti Messi É ainda um bocadinho longe Mas Eu acredito em ti Vamos lá Vencer pessoal 1, 12, 13 E agora como é que eu borraio Eu vou arranjar A bola para o Messi Como é que é possível Não posso fazer Ai Ai Vem a vê-los Oh my god A sério Eu nem tenho palavras Pessoal Eu nem tenho palavras Para hablar Não, não, não vai Não vai Não vai Não vai Esquece Já sei que vais passar ali Mas não É assim Ai meu Deus Passa a puta Passa a puta Anda Oh caralho Não acredito Não acredito Recupera Recupera rápido Anda Filho de puta Por que é que a bola não passa Não acredito Pessoal Estou a ficar tão aseado Eu não acredito A sério A sério Não Não, 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 não Anda Iniesta Está numa sexta Anda Neymar Messi Ah Por que é que não era o Messi Aquele dia Eu não acredito Eu não acredito Eu tive quase Para fazer batata E rematar Mas Fiz um Adeliz Adel Adeliz Adel Eu estou fudido agora Que eu vou perder Vou perder Não vou empatar Mas vai dar ao mesmo Olha Vai passar ali Estou fudido Não Corte Anda lá rápido Recupera Não deixe Recupera rápido Contra-ataque Tem que ser agora É agora ou nunca Pessoal É agora ou nunca Por favor marca Gol 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 Lindo Chupa Caralho Deus Messi Te amo Messi Por toda La vida Messi Me Messias Golaço Pessoal Pessoal No último minuto Mama Lá dentro El Dios Messi Encara Messi Encara Messi Encara Messi Encara Messi Encaraaste Messi Aí está pessoal Eu não acredito No último minuto Última jogada Provavelmente O golo De Lionel Messi Lindo Lindo Agora por favor Parque da base Acaba com isso Nah Eu não acredito Pessoal Isto não aconteceu Isto não acabou De acontecer Isto não acabou De acontecer pessoal. Eu não acredito. Eu vou matar-me. Eu não acredito, pessoal. Eu vou matar-me. Não! 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 Por favor, não! Como? Porquê? Oh my fucking god. Eu não acredito. Ele só teve que correr por lá fora e rematar. E depois daquilo tudo, matou-me. E matou-nos a todos, pessoal. Vocês já sabiam as regras desta série. Ou era o título, ou era a morte. E eu acho que basicamente só nos resta a morte, pessoal. A morte. Eu juro que eu fiquei deprimido. Eu acho que nunca vou conseguir ultrapassar isto. Nunca na minha vida vou conseguir ultrapassar este momento. Estou deprimido, pessoal. Eu sou o Bruno Alenda. Nós somos os três comandos porque a vida puta viva morre. Até à próxima, pessoal. Tchau, tchau.